Olá, gente. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Praticamente tô dormindo aí. Acabei de acordar. São 7 e 5 da manhã. Tô aqui agitando a Lara Sofia pra ir na escola. E resolvi vlogar pra vocês, tá certo? Então espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostar, já deixa o like aí e se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa as notificações pra receber os próximos vídeos. Compartilhe com alguém que você conheça pra que mais gente conheça o canal. Nossa família me aprecia ainda mais. Se você for novo por aqui, se inscreve aqui embaixo. Ativa as notificações pra receber todos os vídeos. E comenta aqui embaixo que vocês acharem o vídeo, sugestão. Enfim, a ladalinha de 5 que vocês conhecem. Ó. Que é o leite da Lara Sofia que eu vou botar um pouquinho. Vou botar um pouquinho. Vou botar um pouquinho de Nescau. Antes de colocar o Nescau, vou ir no banheiro. Ela tá no banheiro. Deixa eu te já filmar. Oi, gente. Ela gosta de botar o Nescau no leitinho dela. Ela sempre pede. Em Minara, vai gostar mesmo. Sempre pede pra botar o Nescau no leite dela. É, vamos lá. Olha, vai gostar mesmo. Olha. Ajeitar as cabeças dela. Bom gente, a Laila Sofia acabou de cortar pra fora uma parte do leite que ela tomou. Eu até achei ela quentinha quando eu peguei nela pra arrumar. E ela também tá dizendo que não tá se sentindo bem, tá com o que Laila Sofia? Tô de cabeça. Que mais? Tinha vontade de vomitar? Não. Não? Ela tá meio molinha, não tá com febre mais. Não vou me mandar, vai pra escola não. Depois eu vou tomar um remedinho. Não vou mandar ela hoje pra escola, tomo um remedinho. Tô dando uma espironazinha. Pra evitar a raiva da febre. Eu já ia arrumar a mochila dela. Mas como ela vomitou, não dá certo. Não dá. Não é febre não. Vai passar água no copinho. Vai passar água no copinho do remédio. Tá com dor de barriga? Tá com dor na barriga? Bom dia! Bom dia, amorzinho! Bom dia, já tá acordada? Já tá acordada? Já tá acordada, mãe? Tá muito cedo. Tá cedo botar o neném acordado, né? Acordou, nem resumou. Aí, irmão. Olha lá, esse filho vomitou. Eu tava achando ela meio quentinha. Diz que tá com dor de cabeça também. Tá com dor na garganta? Ela acordou, né, madrugada, né? Fui lá dormir com ela, no quarto. Ela não me disse nada, não. Ela não vai pra escola hoje, não. Viu? É melhor tratar, né? Vamos tratar, né? Vamos mandar mensagem pra professora. Ah, ah, ah. Ah, nenécinha. Ah, nenécinha linda. Ah, que gostosinha. Tá se sentindo melhor? Não? Vou se sentir vontade de vomitar. Corro pro banheiro. E não tava querendo voltar pra cama. Só que eu tô muito cansada ainda. Aí, também, a Laura Sofia tá fazendo a atenção que eu ia cuidar em alguma coisa aqui em casa. Já tá uma baguncinha aqui. Eu queria cuidar antes de virar uma bagunção, né? Só que eu tô muito cansada. Mas também, 12 e 7, 2 da manhã. Mas, eu vou ter que voltar pra cama, porque não tem como, né? Sou humana. Tenho que descansar mais um pouco. Porque, senão, não dou conta no resto do dia. Só dar uma limpada aqui no vômito. E eu vou voltar pra cama. Quando eu levantar, eu vou voltar a filmar pra vocês. Olha, Nenê. Olha, Nenê. Olha, Nenê. Ainda tá no cedo, não tá não? Tá rolando. O senhor que tá empurrando ela. Vou dar um peicinho pra ela. Tá lindo esse caminha. Não, ela não pode ver o celular. Tá falando do celular. Aham. Bora cuidar, Lai. Uhum. Não. Hã? Oito horas eu começo cuidando. Tá bom. Entrou de nove horas. Lai se levantou. Lai se levantou que horas, Lai? Oito. Lai se levantou oito, Lai? Sim. O que foi, papai? Oito e cinco, mais ou menos. É isso aí daqui, ó. Os pãozinhos integral. O que foi? Quatro pãozinhos. Dois pra mim, dois pra ele. Quantos ovos? Quatro. Quatro ovos. Minha xícara de café, que a gente faz o café, que a gente faz o café só a conta de tomar de manhã. É de tarde, a Maria fala na Top Show e a gente toma de novo. E eu tô nessa situação. Parece que tinha uma barroada. Maravilhosa. Hã? Maravilhosa. Barra-avilhosa. 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 Tá melhor? Quero nenê. Tá na cama. Ficou dormindo. Dormindo? Uhum. Eu vi seu chinelo lá na perda da cama. Você vai passar. Você tá melhor, né? Tô. Eu vou filmando assim mesmo. Porque eu tô é baquiada, viu? Tá quietinha? Tá. Ela acordou sem chorar. Certo. Então vou me encher, né? Quem tá acordada e quietinha? Né, mãe? Você acordou e ficou quietinha? Olha a animação quando vê o celular. Você acordou e ficou quietinha? Esperando mamãe e papai. Foi? Você esperou mamãe e papai? Tá conversando? Tá conversando? Tá conversando? princesinha fez cocô sim né você fez um cocôzinho e eu vou aqui limpar ela e já vou aproveitar para dar banho lá em casa e botando água para esquentar no fogo enquanto isso eu vou tirar o excesso de cocô com esse umedecido mesmo aí já vou banhar ela logo né ficar muito celosa é mãe é vai ficar muito celoso e não tem cocô não tem cocô não é porque eu senti um cheiro de cocô mas é só xixi e você fez um pôde assim que a mamãe pensou que tu tinha feito cocô é mas vai aproveitar para trocar e já dou um beijinho logo né vai conversando e deu uma vazada na fralda gente essa fralda amarelo da mama e pouco ela não é tão boa quanto a azul a maioria das vezes acaba vazando eu já até falei para o lion que não está compensando muito para comprar dela ó aqui vocês vão ver tanto que vazou Aí vazou Na calçazinha E no bode 15 para 10 Da manhã Vai estar saindo agora para ir para a academia E resolver algumas coisas Para a lanchonete, né? Daqui a pouco ele volta Vamos fazer o almoço Aí hoje Eu vou convenhar Eu ainda continuo com os cabelos daquele jeito Aí hoje eu vou cozinhar Porque nossas marmitas acabaram Aí eu vou cozinhar Em uma quantidade maior Para quando eu chegar mais tarde E não montar algumas marmitas Não sei se vai dar para mim filmar tudo Mas O que eu consegui eu filmo, tá bom? Mas hoje eu vou cozinhar A minha Gabriela está aqui Mamando 15 para 10 da manhã E em casa eu não fiz praticamente nada Só cuidar dela Aí ó Meu povo Mudamos todos os planos Que eu já tinha feito Não vou fazer mais comida hoje E também Não vai dar mais para fazer nada Porque o Lion Que empaiou bastante tempo Resolvendo as coisas da Da Top Show E na academia Quando ele chegou Já era quase meio dia Agora é meio dia e meia E não vou mais fazer comida Nós vamos sair ali Para ver se nós Encontrar alguma coisa Para almoçar Aí eu vou ver se eu consigo Fazer almoço amanhã E Consequentemente Montar as marmitas da semana É para mim fazer essas marmitas Na terça-feira Que é o dia que a Top Show É fechada Só que não está dando Não está dando tempo Porque geralmente Na terça-feira A gente resolve Muitas outras coisas Da Top Show Olha a parede ali Toda marchando Vai ser mofo Só não dá mofo em nós Porque nós não para Né? Vamos lá O resto da casa Enfim Ó Lion está colocando As meninas no carro Aí Eu vou de moto Porque eu vou voltar Aqui em casa Para me arrumar Para ir para a academia E ele já vai direto Para a Top Show Entendeu E Aí Quando chegar lá Que a gente pegou o almoço Eu mostro para você Não faz não Nós estamos todos Todos Não sei se eu sou magrinha Não sei se eu sou magrinha Né? E a gente já vai acabar de comer Esqueci de filmar Para vocês Quando chegou A princesa Daquele nome Olá A live Sofia Oi Oi meu povo Voltando a gravar aqui Eu já vim Eu vim aqui em casa Tomar banho Lá no cabelo Porque meu cabelo Estava podre De seroto De sujeira E eu estou voltando Para a Top Show Na verdade Depois que a gente Almoçou Eu só passei lá Só para abrir os portão Que eu estou com a chave Lá Não esqueci a minha Lá ontem Lá dentro Aí eu fui Abri lá Vim em casa Troquei de roupa Fui treinar Né? Para a academia Treinar Aí terminei meu treino E vim aqui em casa Lá o cabelo Estou voltando Estou indo lá Para a Top Show Agora Esse tempo todinho Lá que está com as meninas E agora eu vou lá Para lá Ficar com elas Para ele Cuidar nos afazeres deles Né? Agora em torno de 4h20 4h30 da tarde Os funcionários Já já deram Horá do funcionários Chegar E eu vou para lá Estou aqui com minha Garrafa de água Ó Eu comprei essa garrafona Aqui ó De dois litros Para mim Tentar É Bater minha meta Essa é de tomar água Né? Pelo menos 3 litros Essa é de 2 litros Eu tenho que tomar Uma dessa E mais um litro Marcar mais um litro nela Porque ela também Marca os ml Marca os litros Enfim Estou levando Porque eu estou tentando Controlar O quanto eu estou bebendo Hoje eu ainda não Não estou nem na metade Da garrafa Mas estou tentando Aí eu vou para lá Vou levar a garrafa E É isso Até daqui a pouco Chegará o filme para vocês É mamãe É? É mamãe A gente está filmando Escondido Porque você enxerga celular Não olha o mapa Para a mamãe Né? Né? Estava com saudade De mãe? Estava? Com saudade De mãe? Solta o beijinho Cadê o sorriso? Vale, mulher Só eu começar a filmar E tu não sorri mais É? Está se derretendo Tantinha Nesse instante Está quase se levantando Sozinha Eita Eita Cadê? Sorri, mulher Eu quero que você me pegue Pegue, mamãe Eu quero que você me pegue Enxerga o celular Não olha mais para a gente Não Só para o celular Eita Gastura Mamãe Que gastura Grande Nessa cinzifa Que gastura Grande Nessa cinzifa É, mãe Que gastura Que gastura É uma gastura Muito grande É uma gastura É uma gastura Muito grande Nessa cinzifa É, mãe Uma gastura Chegou o celular Uma gastura Ela está com bastante gastura Na genzifa Só mordendo a mãozinha Às vezes tirar Já soltou até o peito Para poder morder a mão E soltar a chupeta Para botar a mão na boca Não, não pode Não, não pode Não, não pode Não, não, não Não, não Não, não Eu sei Estou só querendo Você explicar Para o pessoal Você não gosta De gravar Não, não Não, não 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 E aí, gente, eu vou cortar a lenha toda no serrote. E aí, cortar mais? Eita, vagazinha, né? Tá aqui. Tá assustou ela. Olha lá, a Ana e a Gabriela tá aqui no meu peito mamando e eu tô tentando filmar aqui. Esses troncosão maior, ele também encerra assim, ó, no serrote. Né, Lai? Aí, abraço. Mas em breve, se Deus quiser, a motosserra aparece, né? Nós conquistamos a motosserra. Deus quiser. Enquanto não dá, né? Hã? Enquanto não dá. É, enquanto não somos abençoados com a motosserra. Não somos, não. Enquanto o Lai não é abençoado com a motosserra, é o jeito de ser no serrote. O serrote também já tá pedindo socorro, né? Já cerrou muito lento. O serrote tá pedindo aposentadoria. Ó, esses troncos, esses troncosão grandes, tudo. Coisa no serrote. Então, meu povo, vou finalizar o vídeo aqui no banheiro da Top Show. Eu tava com vergonha de gravar lá fora. Todo mundo lá, sem fazer nada aí. Com certeza eu não ficava olhando com o resto do serrote. É, passa o tempo sem eu não perder a vergonha de gravar no público. Mas, já perdi bastante na vergonha que eu tinha. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa as notificações pra receber todos os vídeos. Compartilha o vídeo com o seu amigo, com a sua amiga. Pra que ela possa vir conhecer, né? E ficar aqui com a gente, aumentando a nossa família, né? Então, até o próximo vídeo. Beijão, beijão, beijão com Deus. Tchau, tchau.